E olha gente, no fim de semana teve aquele tradicional bloco de sujos em Florianópolis, no centro da cidade, que reuniu uma multidão de foliões. A polícia militar estimou aí que passaram pelo menos 180 mil pessoas pelo centro da cidade, não só nos sujos, né? Em todos os blocos aí que acabaram passando pelas ruas do centro da cidade. Sábado já era o dia mais tradicional aí de reunir mais gente nessa região e superou a expectativa. No ano passado, nos blocos gerais ali no centro da cidade foram 170 mil pessoas, então 10 mil pessoas pelo menos a mais neste ano. E foi também um comentário das pessoas, né? De que estava realmente muito cheio, muito legal o carnaval no centro de Florianópolis.